Oi, oi, oi! Que bom que você chegou aqui no nosso canal e que nós... Olha só esse barulho da avenida, mas isso não vai nos atrapalhar, tá? Gente, hoje tá no movimento aqui, mas eu preparei umas peças muito legais que eu quero ensinar a você. Então, eu tenho certeza que você vai se apaixonar nesses minutos que a gente vai ficar juntinhas aqui, tá? Antes da gente começar o nosso passo a passo, quero pedir pra você que chegou aqui pela primeira vez, então, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante pro nosso crescimento. Se você já é inscrita no nosso canal, então compartilha esse conteúdo com alguém que você goste, que você acha que também vai ser relevante essa pessoa assistir os nossos passo a passo, tá bom? Então, se você já é inscrita e já compartilhou, então deixa o seu like, porque o Algaritmo precisa nos reconhecer. O nosso canal estava adormecido, faz 11 anos que a gente tem esse canal, mas eu estou reativando ele agora, então eu preciso muito da sua ajuda, ok? E agora, vamos lá pro nosso passo a passo, é incrível, você vai amar. Vambora! Vamos lá, vamos fazer mais um artesanato, bem gostoso. Bom, pessoal, então agora eu quero te convidar mais uma vez pra fazer essa linda peça junto comigo, é uma caixa convite. Aqui eu não coloquei, nós não colocamos, no caso, o nome ou que seja as iniciais ou se for o batizado, enfim, porque nós vamos fazer uma caixa neutra, tá? Então, nós colocamos uma frase neutra, ó, sem amor nada seríamos, que é uma frase também muito bonita, que nada impede de você colocar na... Como nós estamos fazendo aqui na parte de cima com esses dizeres e na parte de dentro você imprime e faz o convite específico, personalizado, também pode, tá? Na descrição do nosso vídeo tem a loja virtual, você vai lá e você vai ver esse modelo de tags e outros modelos de tags também pra você fazer na sua caixa, ok? Vamos lá? Todo o material vai estar na descrição, tá? Todas as cores de tinta, as referências de pincéis, tudo na descrição pra que a gente faça com que o nosso vídeo fique mais dinâmico e a gente não perca muito tempo aqui e seja mais objetiva em relação à técnica. Como vocês sabem, se você tá assistindo os meus vídeos, você sabe que eu estou simplesmente apaixonada por esse produtinho aqui, que são as tintas cintilantes, né? É da marca Acrylex, que eu amo, porque é uma marca que eu nunca tive problemas em relação a produto, a reação química, enfim. Então, eu indico pra vocês também usarem a marca Acrylex, que é excelente. Não tô ganhando nada pra isso, mas eu gosto de indicar pra vocês aquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu realmente uso, ok? Vou utilizar aqui a cor rosa, que é o rosa cotton, o azul soft e o chá verde, que inclusive tá quase terminando de tanto que eu tô usando. Gente, isso aqui tudo você encontra também na nossa loja virtual, ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, eu vou utilizar o rosa e o azul, a princípio. Então, eu vou, na parte da tampa, usar o azul, pincel macio. Eu vou deixar, deixa eu tirar aqui pra ficar mais fácil. Aí, ó, ela tem aquele brilho cintilante, mas ela não é uma tinta com uma cobertura como a Schalke, que vocês já viram eu trabalhar aqui também com a Schalke, que tem a cobertura, sim, que em uma de mão você, às vezes, já consegue o resultado que você deseja, né? A cintilante, ela é um pouquinho mais rala. Então, eu vou passar aqui duas de mãos de tinta azul na tampa. Aqui você pode usar o pincel ou você pode até usar um rolinho de espuma, pessoal. Mas eu, particularmente, prefiro trabalhar com pincel quando as peças são menores, tá? Eu vou passar uma de mão, vou acelerar a secagem com o secador de cabelo e vou passar outra de mão. Como não tem segredo, eu já vou voltar agora o próximo passo com essa parte preparada pra vocês, ok? Mas se vocês tiverem dúvida, manda aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês também. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, pintei por dentro e por fora. Agora, eu sempre faço assim, quando a tampa é em uma cor, por dentro e por fora da tampa, eu prevaleço, né? Eu deixo a cor que eu escolhi na tampa. Algumas alunas, o que que elas fazem? Se pinta o lado de dentro de rosa, aqui também costuma fazer de cor de rosa. Isso, gente, é opcional, tá bom? Não existe uma regra. É muito pessoal esse tipo de coisa. Então, aqui já está preparada a caixinha. Agora, eu vou preparar a tag que vai na tampa da minha caixa. Eu vou utilizar aqui o verde que eu falei pra você, que é o chá verde. Do mesmo jeito, tá bom? Um pincel macio. E vou passar... Ó. Na peça todinha. Pessoal, olha que gracinha que ficou nesse tom de chá verde. Olha a composição de cores, se não ficou realmente um encanto. Agora, nós vamos pra parte mais gostosa da peça, que é a finalização. Vou usar aqui uma fita de cetim. Pra colocar dentro, como se fosse um passafita realmente, ó. Então, deixa eu tirar a caixa aqui agora. Então, eu vou usar. Ela vai passar, vai... Transpassar. Ó. Tá? E aí, eu já vou medir na tampa... Aonde é que eu vou... Aí, eu viro ela aqui... Vou cortar... Não preciso nem tudo isso, né? Até diminuir aqui... A quantidade... Isso. E aqui eu vou cortar... Bem rente aqui... Fazer uma marquinha... Ó. A fita, ela já marca, né? Corto. Aí, eu quero dar uma dica, que essa dica é muito importante. Em relação à cola que a gente vai utilizar, tá? É... Vocês veem aqui nos meus vídeos que eu gosto muito de usar aquela cola instantânea, a número 2. Só que aquele tipo de cola, ela mancha a fita de cetim. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar ou cola quente, ou a cola de silicone, que ela é uma cola fria. Como eu não gosto muito de usar o revolvinho de cola quente, porque já me queimei várias vezes, então, eu vou indicar pra vocês essa cola aqui, que é a cola de silicone. Também da Acrilex, que eu adoro o resultado. Vou pegar a cola, vou colocar aqui a cola de silicone em um ladinho, outro ladinho, e vamos passar na extremidade aqui da fita, e também na tag. Ó. Ok? Feito isso, passada a cola certinha, viro a caixinha. Vou virar pra mim, tá? Pra não correr o risco de eu fazer torto, depois eu viro pra vocês verem o resultado. Vou colocar aqui, centralizar direitinho. O legal é que as palavras, por ser vazado, vai ficar o fundo da palavra de cor de rosa, a cor da fita. Até isso vai ficar bonito. Feito aqui. Aí, eu viro e arremato aqui. Agora, aqui, eu vou pegar a fita de cetim novamente, vou medir o espaço que eu uso pra finalizar a caixa, corto. Vou fazer até um pouquinho maior, tá, pessoal? Usei a cola de silicone, coloquei a fita de cetim nas laterais, agora eu vou fazer um lacinho pra colocar bem aqui pra fazer esse arremate. Olha como que ela já ficou bonita a caixinha, só do jeitinho que ela está. Tá vendo? Bem aquela carinha de caixa convite mesmo, né? Agora, vamos finalizar com um lacinho aqui na frente. Eu vou ensinar você a fazer o lacinho Chanel, que é o lacinho que eu acho que vai ficar mais bonitinho pra vocês colocarem na caixinha de vocês, ok? Então, você vai ver mais ou menos o tamanho que você quer o seu laço. Então, no caso aqui, mais ou menos quatro dedos. Eu vou fazer uma argolinha dessa forma aqui. Corto. Aí, eu coloco um pouquinho de cola de silicone na parte de baixo e no centro da fita, ok? E uno. Junto aqui. Seguro alguns minutinhos. Ou então, pra eu não ficar nem perdendo muito tempo aqui, ó. Eu e minhas dicas pra vocês, quando a gente faz tudo sozinha. Você pode colocar ela e põe um pezinho em cima. Pega alguma coisa. Vou pegar a própria cola por enquanto, ó. Colocar bem no meinho aqui. Deixar segurando, ok? E eu vou fazer a parte de cima do lacinho da mesma forma, só que menor. Faço uma argolinha menor. Tá? Corto. Não sei se você já conhece esse lacinho. Eu tô ensinando aqui, porque nas aulas, as alunas costumam dizer que não conhecem. Acho que ali já secou. Seca bem rapidinho. Mesma coisa. Cola no centro e cola na última parte da fita. Pressiono aqui. Junto, né? As duas partes. Já vou aproveitar e passar um pouquinho de cola aqui. Pego essa aqui que já está seca, ó. Seca bem rapidinho. E coloco em cima. Esse é o lacinho Chanel. Retro. Cada um tem um nome aí. Ó. Cada um chama, né? De uma forma. Já ouvi de várias... Já ouvi falar laço retrô. Já ouvi falar laço Chanel. Pra esse modelo de laço. Ele não tem pontas. Vou... Deixa eu aproveitar aqui e colocar aqui de novo. Vocês estão aprendendo como trabalhar sozinha. Corto aqui mais um pedacinho da fita. Aí eu vou colocar cola aqui no verso do laço. Ó. Passo a colinha. Dou a volta. E arremato aqui. Ó. Você vai... Tenta deixar as pontinhas... Mais parecidas. Pera aí. Deixa eu cortar com um pouquinho grande. Aqui. Ela cola super rápido. Tá vendo? Ela já tá colando. Ótimo. Ih, gente. Olha só. Que romântica. Que charme. Deixa secar aqui um pouquinho. Agora nós vamos pra mais um detalhe aqui da peça. Essa aqui vai fazer muita diferença também, tá? A parte da gente trabalhar com a pedraria. Eu vou pegar aqui um rosa. Eu vou colocar... Eu vou soltar ela aqui pra vocês verem que gracinha. Esse chatom. Ó. Tá? Aí eu vou com o pega-strass. Que é esse palitinho com essa serinha aqui na ponta. Que é fácil pra você pegar, ó. Se você não conhece também, nós temos na nossa loja virtual. Aí você vai fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui. Um pouquinho de cola de silicone. Bem pouquinho mesmo, tá, pessoal? Ó. Aonde eu quero colocar essa pedraria. Esse fiozinho aqui que sai, depois vocês tiram, ó. Tá? Até com o auxílio daquele mesmo pincel. Aí eu vou com... Olha que legal, gente. Já ficou preso aqui, ó. Coloco. Pego aqui de novo. Pego. Se você não conhecia essa ferramenta, você precisa ter isso aqui. Facilita muito o nosso trabalho. Gente, que gracinha que ficou a nossa caixa convite. Eu coloquei as pedrinhas de chatom na caixa também. Em toda a lateral da tampa. Olha o brilho disso. Que fofura. Bom, agora eu quero que você imagine aí o nome do seu bebê. Ou as iniciais dos noivos. E imagina, né, assim... Ah, eu quero toda branquinha. Então, isso aqui é apenas uma sugestão pra você de fazer o convite. Um convite personalizado. Aqui, olha só. Cabe uma caneca, né? Cabe um brasão, um creme hidratante. Então, você pode colocar o mimo, o presente aqui dentro. E a caixa também já é um presente, né? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com a amiga. Até o próximo vídeo!